E Mateus 7, os versículos de 7 e 8 falam assim, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra e aquele que bate, a porta será aberta. Eu amo esses dois versículos, mas eu amo muito a ideia de que Deus passa pra gente do quanto devemos e podemos, senão ele não falaria pra gente ser proativos. Eu falo isso desde o primeiro dia que eu pusei aqui na Rede Vida, que Deus faz o impossível e eu creio que a gente tem um Deus do impossível, mas quando a gente faz o possível, porque ó, ficar de braços cruzados esperando socorro, não é o que a gente deve fazer. Não à toa Deus nos capacitou, não à toa temos tantos dons, tantos talentos, tantas possibilidades. Então, bata a porta será aberta, busque, quer dizer, a gente sempre com ação. A gente deve continuar orando, mas oração termina com a palavra ação. A gente precisa agir. Alimentar a fé é uma das formas de agir, mas não só isso. Faça tudo aquilo que está ao seu alcance e seja sempre cada vez melhor. Não fique esperando a mudança no outro, porque a gente não tem controle sobre o outro, a gente tem controle em nós mesmos, sobre aquilo que a gente fala, sobre aquilo que a gente faz, até sobre aquilo que a gente pensa, né? Ou matuta, porque passam tantos pensamentos na nossa mente, mas a gente escolhe no que é que a gente vai matutar. Pense em coisas boas e faça o seu melhor, porque é só assim mesmo que a vida vai ser cada vez melhor, tá bom?